Fala galera, eu sou o Felpi, eu sou o Saulo, e eu sou o Matheus, e o vídeo de hoje é o Gartic, amigo, vocês gostam tanto que eu trouxemos de novo. Vocês amam o Gartic, vocês amam os nossos desenhos e trazemos aqui novamente pra você ver que a gente não sabe desenhar nada. Inscrito da firma, desenhou né, desenhou no Gartic ali, desenhou o like, eu tenho certeza que você nem assistiu o vídeo ainda, mas já deixou o seu like. E é hora da sineta galera, faz aquele visão de próxima sineta pra você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal, sempre recebendo notificação de vídeo, blá blá blá, é isso aí, você sabe, porque todo youtuber fala isso, então não precisa falar. Pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, eu nem sei o que falar pra você, então vou deixar só o silêncio de um segundo. Vai se inscrevendo no canal, compartilha com os amiguinhos e com a família, lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição, e ó, os desenhos, os jogadores estão acontecendo. acabando, mandem ideias, mandem ideias, porque tá difícil. Manda pra gente no Insta, irmão, porque pra gente pensar, tem que pensar uma semana antes. Vamos explicar aqui, ó, desenhou e alguém acertou, o que acertar ganha 10 pontos, e o que desenhou ganha 5 pontos. É aquele esquema lá, um minuto pra cada um desenhar, e também aquele outro esquema, começou ganhando perde, por isso, eu já vou desenhar. Tá mandando chá, ninguém vai ganhar a primeira rodada, porque quem começa ganhando, velho. 1, 2, 3 e valendo. 1, 2, 3 e valendo. Vamos lá. É uma onda. É uma onda, surfando. É uma onda agora? Não, não pode falar. Quanto tempo tem? 30 segundos, sem tempo, calma lá. É uma onda agora? Calma, não pode falar assim. Dá pra ir? Uma onda do mar. Do rio? Não tem rio, onda. Calma, calma Calma, irmão 5 e 5, não 4 Vocês são muito burros Nossa Eu peguei 10 inscritos mesmo, você deitou nessa Pera, deixa eu tentar, acabou o tempo Acabou, mas pera, deixa eu tentar É a onda da onda Você falou, seu trouxa Mar Mar, não é mar Mar, tchau, velho Que sensacional Inscrito, mano, eu não sei o seu nome Não, a ideia é boa Mas da onde que não ia lembrar Não, você não sabe Não, eu sei, mas Mas não ia lembrar desse desenho É porque eu não sei se vocês sabem na linguagem do desenho Essas aspas aqui significam Tchau Movimentos, significa tchau, cara é muito burro Significa tchau, velho, a mão com movimento As aspas, movimentos Todo mundo com zero Todo mundo com zero Será que vai dar bom esse vídeo? Ele levou uma série o bagulho Não, levou uma série, é isso aí Não, mas é, eu falei que eu não entendi Eu tentei É que eu fiquei quieto Se eu desse uma dica, faça alguma coisa Eu tava com medo do Matheus acertar Então eu fiquei pensando, tipo, wave Eu pensei, wave Fui pensar, tipo, hand Wave, hand Vai lá Vai lá Que eu tô apontado Você não pode deixar, eu também aqui no vácuo Você tem que acertar Ah tá, na minha pode Vai todo mundo errar na primeira Você encontrou na primeira 3, 2, 1 3, 2, 1 Valendo Carneiro do São Paulo Vamos, Gonçalo é um carneiro Mano, mas é um demônio? Mano, ele desenhou um pau no carneiro, velho Ele desenhou uma piroca no carneiro Eu pensei que tinha alguma coisa a saber Eu juro que você ganhou um carneiro 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 da 9 Ele desenhou um demônio com uma piroca no pé, velho É uma piroca Eu pensei que é uma piroca Eu não sei se eu comemoro Porque eu comecei ganhando E agora? E agora? Quer os 10 pontos? Não Tá bom 3, 2, 1 Matheus Valendo Vai, irmão Esse daqui vai ser 100 clubes Pra deixar a galera do nosso Palmeiras Tá Palmeiras Não tem Mundial Palmeiras Não tem Mundial Não tem Copinha Não tem Mundial Não tem Copinha Não tem Mundial Vai Não Não pode escrever Ah, não ia escrever Eu escrevi Achei que tinha escrito cu É o Daverson É o Dudu É o Dudu É o Edson É o Edson É o Mike É o Mike É o Mike Não é o Mike Não é o Mike Cadê o tempo? Vai lá Vai lá É o Felipe Melo O Pitbull É! Foi no tempo! Já tinha dado tempo? Não deu Foi no 1 minuto Ué Nossa, mas que cachorro É o bagulho da mão Que horroroso Não O que que é isso? É o cachorro É um cachorro louco É o Pitbull É! Que bosta Que grande bosta A mão, a faixinha na mão Mas pelo amor Matheus Foi legal Foi legal Foi legal o desenho Foi uma bosta Mano do céu Eu vi a mão Achei que era goleiro Isso aqui é da hora Isso aqui é da hora Então vai, vai 3, 2, 1 Valendo irmão Vamos Segunda rodada né Memphis Depay Boa moleque! Mas é Depay Mas você acertou Mano Eu posto coisas Esse Lazarenho Todos os dias Pra chegar aqui e não acertar Cara é Delario Cara é um mito Cara tá jogando demais Mano Esse desenho É Mas vai entrar Vai entrar no hall Vai entrar no hall Vai entrar no hall da fama Vai entrar no hall da fama Vamos lá Junto com o Titi Com o Varane 3, 2, 1 Valendo Diego Costa Douglas Costa Fazer um piruzinho? Ele desenhou o pau do cara velho Deixei de novo mano Não consegue Cu Cu Costa Cuesta Vitor Cuesta Ai que merda Nossa Eu dei Sem o bagulho Não o cu Aaaaah Resposta Deu o que? Eu dei a resposta pro maluco velho Eu não tive que fazer Eu fiz frente Gosta Daí vocês vão ficar Deu igual No primeiro Desculpa gente Ó Eu sei que criançada Tá assistindo o vídeo Mas o primeiro ele desenha um pau É Depois ele desenha o cu E o pau E o cu e o pau Porque ao maior tempo Aí eu te pergunto Aonde ele quer chegar O próximo ele vai desenhar o que? Eu tenho medo Eu tenho medo Já começou a profecia né Já começou a profecia Por que? Que eu já to me ferrando no jogo É o ultimo desenho da segunda rodada Como você ta? Estamos bem ali né? Estamos bem Estamos bem Todo mundo ta comprando 3, 2, 1 valendo Robin O Robin que corta pra esquerda É A profecia vai ser A profecia vai acontecer Não é bosta 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 Eu peguei a revê careca E cortou Abraço Cortou pra esquerda é caixa amigo Não tem essa Cargou duas Agora eu preciso que o Matheus acerte Pelo menos pra dar uma graça Sem complô amigo Matheus lembra daquela hora que eu te falei hein Então eu vou ganhar Profecia Eu vou ganhar Mas quanto ta pra você irmão? Tô com 20 Tô com 30 E 25 Nossa que trouxa Se ele acertar ele chega no centro Eu sei E todo mundo impacta Nossa velho Isso que é ruim do Gartick né mano Tem que ser pé no chão Pode desenhar Vai Pé no chão até o final Fé em Deus que ele é justo Vamos É o Cesar goleiro do Flamengo Cortouar Aeeeeee Sensacional esse desenho velho Puta que mano Nunca fizeram um Cortouar tão parecido com o Cortouar É entregou na mão né 500 metros de mão Vai ter um Quarteirão Vai ter um Quarteirão Esse aqui ta muito fácil pra fazer Vai ser legal mas vocês não vão chegar nele Eu posso ter uma frase que ele fala? Não né Não Vai 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 nesse vai nesse É três letras Não Não que era Ai já deu dica também Vai 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 nesse que a gente não chega Fica no mundo difícil vai Hard level É até bom a gente não acertar Porque a gente vai ganhar 10 você vai ganhar 5 Puta que que eu falei Escolhe fácil Difícil Vamos lá Eu ia escrever Pelo menos vocês sabem que eu ia escrever uma coisa pra ajudar Mas eu não vou escrever 3, 2, 1 Vai seu trouxa 4, 2, 1 Romero 5, 2, 1 Kante Milicio Junior O que que é esse cara velho? Quem que tem um cabelinho assim mano? Mano Emo Quem que tem esse cabelinho velho? Diego Diego Ribas Musical, cantor Cantor, musical Cantê Eu falei Eu falei já Vai acabar essa porra Ele ganhou esse bagulho Acabou Quem que é esse cara? Mano Você falou cantor e o cabelinho assim É o Justin Bieber Você ia querer falar o Egidio velho É Egidio Eu ia escrever qual é a chance 3 letras mano Egidio Qual é Josh Só um Mano do céu Mano eu acho que ele deveria perder uns 5 pontos Mano Só 5 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 O cara é viciado no Justin Bieber e não acertou o desenho mano Mas Você desenhou o Justin Bieber de 2001 Se você falasse que o Justin Bieber não ia lembrar Mas se a gente ta desenhando o jogador Mas se a gente ta desenhando o jogador O bagulho ia desenhar o jogador Eles desenham o Justin Bieber Eu desenhei o carneiro Eu Ah tá O carneiro é o jogador Um pau É uma piroca Meu Deus Vai Mateus Vai Mateus Agora vai O Mateus foi eliminado Por que? O Mateus foi eliminado Por que? Você eliminou o Mateus Por que? Olha que sacana que ele foi Porque agora Você só pode ganhar 5 Nós só que pode ganhar 10 Ele te eliminou nessa jogada Como? Mas você não tem que desenhar? Não Acabou Você vai desenhar ainda? Mano essa aqui é a terceira rodada do desenho e eu curto o A velho Puta merda Ele te eliminou mano Olha que filha da puta Olha que desgraçado Eu nem sabia disso Olha que Como a vida é grata né Você acha que eu sou 10? Mateus nós é parceria Tá ligado? Vai Olha que filha da puta Peguei ó Você sabe que não vai fazer isso com você Ó ó ó Você percebeu? Desenhou um pau Desenhou um cu Depois da terceira te eliminou Pau no cu Pau no cu Pau no cu Desenhou um pau Desenhou um cu E a conquista dela 3,2,1 Valendo É a última rodada irmão Quer acertar aqui velho Não isso ai não vale Gabriel Jesus Crucificado Neymar Cruz no pescoço dele Tatuagem Um copo quebrado Nossa o Matheus desenha muito mal Um copo quebrado Dá o Marco Reus né Que ta sempre quebrado Marco Reus? Marco Reus? Marco Reus Eu até já ia ler amanhã agora Não pera 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 Puta que pariu Não pera 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 Puta que Pera Não pera aí O que que é a cruz? Machucado de ambulância Não isso ai é uma cruz de Jesus Machucado é o macho Agora Não pera aí Não é choro Mas um copo Põe o mimimi Vamos ver Um copo? Quebrado Machucado Quebrado A perna de vidro A perna de vidro Estranho Estranho No mínimo estranho Cara te elimina Cara te elimina Você sempre fala que ele é de vidro, mas você não quer ajudar o seu animal E outra, se eu eliminei... Ah, de vidro! É! Ah... Não, cobre o plástico que não ia quebrar, né? Ah, não cobra! Não, não cobra! É isso! Não, foi injustiça do meu! Comenta aí, tá sendo injustiça do meu! Mas esse cara... Ele pegou a piota! Eu tentei nesse garante, ó! Desenhei coisas diferentes... Você ganhou o que tava pegando! Mas na moral, isso que o Felipe fez não se faz com ninguém! Não aceitável! Nem pro pior inimigo! Ele fez... Pra ninguém acertar pra eliminar o Matheus, velho! Eu nem pensei nisso, ó! Você viu a cabeça pra tentar avançar, né? Óbvio que você pensou, mano! Matheus tá tão ambalado e tá dando figurinha aqui, ó! Mas é isso aí, ó! Mano, o like eu sei que você deu! Isso! Bate nele, mano! Se bate aí, enquanto eu termino o vídeo! Ah, o like, eu sei que você deu! É... Bele, bebê! Traz as mãos ficando por aqui! Rafa, triplo!